Boa tarde galera! Aí galera! Chegou aqui umas peças pra dar início aqui nos invençou, né? Já tem essa praquinha montada aí, ó! Né? Os amigos já viram ela aí funcionando, belezinha! Aí tô montando essa outra aqui, rapaz! Essa aqui vai trabalhar em 12 volts Essa aqui tá em 24, né? Já tá pronta pra trabalhar em 24, tá? Pra que o step dava aqui Se quiser deixar em 12, deixa também Mas sempre é bom em 24, né? Caso esse meu aqui vai ser em 12 É... Por quê? Porque eu vou negociar Daqui a pouco eu vou lá mostrar Vou negociar o outro Aqui, comprei o... O núcleo, né? Aí enrolei Porém, faltou fio Aí eu comprei Também Agradecer o amigo aí Que deu uma força Mandei o amigo comprar pra mim Lá onde ele mora Que só tem lá Que não tem Tá terminado E enrola ele Que... Ele aqui tá pra 110 Eu não quero Ele tem que dar 220 Olha o que acontece Estou esperando Vou esperar chegar Pra terminar o toroidal, né? No caso, esse aqui vai ser 12 volts Olha aí, galera Olha o que chegou aqui pra mim Olha só Se conectou parrudo aí, ó Show de bola Pra colocar no invenção, né? Parrudo mesmo Eu tava colocando aqueles parafusos, cara Mas tava tendo um problema De acordo com a potência E tendo um problema de aquecimento Com um de um cliente aí Que eu fiz negócio Aí eu... Peraí, vou... Vou comprar os conectores Originals Aí pronto Aí chegou hoje Desconectou, né? Chegou Chegou o MOSFET Pra terminar essa plaquinha aqui Mas amigo interessado Tem essa aqui já pronta, né? Que esse daqui Essa daqui eu vou montar pra mim Com aquele transformador toroidal Fazer em 12 volts Porque eu vou tirar Esse... Vou tirar esse invenção daqui, galera Olha Tirar esse invenção aqui Da Reliável aí Ó Tá aí, ó Funcionando tudo Já tá nele aqui, né? Aí Vou tirar esse danado Porque esse danado aqui, ó Faz um barulho tremendo, cara Pensa no bicho de um barulho Barulho tremendo Esse invenção aqui E também por conta Que esse invenção aí Ele não toca a geladeira Quando eu comprei ele Foi logo no início, né? Eu tava iniciando a energia solar Aí o cara disse que Tocava a geladeira Quando chegou aqui Pura mentira Ele não toca a geladeira Mas o restante Mas o restante, galera É tranquilo Entendeu? O restante é tranquilo Aí eu vou fazer aquele lá Porque como eu dei uma melhorada No meu banco de bateria E eu quero aproveitar a geração também Né? Quando tiver uma geração boa Pra eu botar pra ir usando Mesmo a geladeira Durante o dia Pra dar um descansozinho também Nesse outro daqui, né? Aí é isso Aí esse aqui vai ficar pra negócio Alguns amigos interessados aí Né? Só entrar em contato O WhatsApp tá na descrição do vídeo Isso aí Tá aí, ó Nunca teve problema, né? Com ele, né? Desde quando eu comprei Tá aí, hein, senhor? É barulhento, viu? A ventoinha dele Ele só não toca a geladeira Mas o resto É tranquilo Isso aí Valeu Qualquer coisa O WhatsApp tá na descrição do vídeo É... O WhatsApp tá na descrição do vídeo É... É... É...